O Mi 9 SE é um aparelho que chama muita atenção por vários aspectos, como eu já falei aqui no canal algumas vezes. Por isso mesmo eu resolvi juntar 5 das principais vantagens dele. Confere aí logo após a vinheta. Vamos começar aqui falando do hardware, que é quase um topo de linha aqui no Mi 9 SE. Ele é um aparelho perfeito para quem precisa ter um desempenho bastante convincente e sem gastar uma fortuna por isso, até porque ele é relativamente barato, comparando com preços atuais de R$3.000, R$2.800, R$4.000. Ele é a versão mais light do Xiaomi Mi 9, que é o verdadeiro topo de linha, e possui 6GB de RAM e 64GB ou 128GB de armazenamento interno. Dependendo do seu uso, eu recomendo até você pegar a versão mais barata, 64GB, que ainda assim é suficiente para você guardar vários aplicativos e outros tipos de arquivos. Então é bacana, a minha versão aqui sempre é de 64GB. Na verdade, talvez o que distancie ele dos aparelhos mais topos aí, de linha, seja o processador, o Qualcomm Snapdragon 712, que é sim um pouco mais fraco em relação ao 855, que é o verdadeiro topo de linha aí, para esse ano 2019. Na verdade, já é o 855+, mas enfim. Na prática, o desempenho não sofre perds em relação aos mais caros. Ele não chega a travar, o que é maravilhoso, e deve permanecer assim por no mínimo 2 anos, provavelmente até mais, cara. O desempenho aqui roda qualquer jogo, qualquer aplicativo, então é sensacional, cara. Eu curti usar, usei por uns 30 dias, na verdade, é demais. E a quarta vantagem seria a interface MIUI. Junto com um bom hardware, a interface aqui desse aparelho, ou seja, cara, é sensacional. É M9SE, é MIUI, cara, é massa. Eu sempre digo que eu gosto bastante aqui da MIUI em relação ao Android Puro, ao Android One. Os gestos aqui de navegação, se assemelham bastante com o iPhone, é, cara, é aproveitável praticamente toda a tela, só tem esse notezinho aqui. É bacana, botão de voltar não existe, você pode colocar caso que prefira. Eu não gosto de gestos e prefiro a MIUI, tudo organizadinho, tudo bonitinho, minha preferência, né? Existe também todo o aspecto visual, como ícones bonitos e modernos. Aqui está o ícone padrão do Android, padrão clássico, na verdade, mas ele pode ser configurado aí para colocar os ícones mais parecidos com os do iPhone também, né? Tipo, deixar mais padrão, esse tipo de coisa. E ele também tem uma barrinha aqui na central de controle, deixa eu ativar aqui, que mostra quanto que você gastou de 3G barra 4G. Isso aqui é bacana para você economizar seus dados móveis, então é legal. Terceiro motivo são as câmeras, que são muito boas. Ele tem lente traseira aqui de 48 mais 13 mais 8 megapixels, e mesmo considerando que muitos megapixels sejam somente parte aí necessária aí para capturar ótimas fotos, o Mi 9 SE faz bonito, você está vendo aí algumas imagens, algumas fotos e vídeos tiradas com ele, cara. Tem muitos detalhes, equilíbrio de cores é bastante legal, tudo muito boa, eu curto demais esse aparelho, cara. Fora que tem grande angular, modo 2x1, é bacana. Só assim, eu vou dizer o modo retrato, eu não curto tanto, eu acho meio zoado, mas ainda assim é uma boa câmera. Só por fim, vamos falar aqui que ele tem 20 megapixels de câmera frontal, e cara, com o Gcam a foto fica sensacional. É a mesma câmera frontal do Xiaomi Mi 9, ou seja, do seu irmão mais velho, mais topo de linha, vamos dizer assim. Então é legal, é bacana, eu curto selfies tiradas com ele. Outra coisa bacana aqui do Xiaomi Mi 9 SE é o sensor de digitais direto na tela, cara. Se você não sabe, você coloca o dedo aqui e ele desbloqueia, então isso aqui é muito massa. Não funciona com o dedo molhado ou sujo, mas cara, é massa por ter essa tecnologia, um aparelho mais compacto, um aparelho com custo mais baixo. Então a Xiaomi está de parabéns, cara. É top. Fora também, que nem é uma vantagem que eu queria colocar, mas ele é bonito, hein. Bonito, parece um pouco com o iPhone X, é verdade, iPhone X, né. Mas é bonito, é massa, é cháu. Tá vendo isso aqui, pessoal? Isso aqui é o sensor infravermelho, ou seja, você consegue desligar TV, rádio, receptor, ar-condicionado, tudo por aqui, cara. Isso aqui é massa de usar, viu, e já vem aplicativo pré-instalado no teu celular, então é da hora. E por fim, temos um bom custo-benefício. Tudo isso vem com um pacote de preço bastante razoável, ele pode sair na faixa de R$1.500, R$1.600, na versão, é claro, inicial de 64GB. Mais ou menos o mesmo valor aí do Motorola One Vision, um degrauzinho para mais, um degrauzinho para menos, depende. O Moto G7 também, Plus no caso, está um pouquinho mais barato que ele, mas cara, são aparelhos diferentes e você tem muito mais aqui do que nesses aparelhos da Motorola, em minha opinião. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, você pode adquirir ele na Amazon.com.br, é uma parceira aqui do meu canal, os preços são incríveis, tem parcelamento em até 10 vezes sem juros, chega certinho, nota fiscal, garantia. Cara, Xiaomi 9C, passaram imagens, passaram várias coisas aí, 5 motivos para você comprar, e tem análise aqui no canal, tem unboxing, todas essas coisas. Comenta o vídeo, curta, deixa aí nos comentários se você tem um, se você recomenda, se você quer comprar um. Eu sou o Matheus Caes, vou ficando nessa, até mais!